Uma estrutura de contenção desabou e atingiu três casas. Veja só a matéria. Juliana Antunes morava em uma das casas atingidas. Ela conta que o irmão dela acordou com areia caindo no rosto. Eu já estava com uma grande trinca mesmo, porque foi de repente, começou a estalar, estalar, e aí começou a dar umas trincas muito grandes e começou a cair. Se escutava um tanto de estouro, tá, 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 tá. O meu irmão acordou com a areia caindo na testa dele e uma rachadura gigantesca. Ele só gritou, tirou todo mundo de dentro da casa e aí foi. A enfermeira diz ainda que acionou a construtora por conta do surgimento de rachaduras na casa dela. Isso está sendo avisado há mais meses. A gente entrou em contato, tanto eu quanto os vizinhos, entramos em contato com a construtora, já tinha aparecido umas rachaduras. Eles me garantiram que não tinha problema nenhum, que podia continuar. Falaram comigo que tinha feito toda a retenção, que tinha feito o diabo a quatro. A gente estava até controlando, vendo se estava aumentando, ficava todos os dias de olho. Com esse tanto de chuva, todos os dias a gente media, só que foi de uma vez, foi de repente. Leonardo Bicalho Passos, o engenheiro da obra, não quis gravar a entrevista e ficou nervoso ao ser filmado pela nossa equipe. Segundo o técnico da Defesa Civil, o local estava sendo vistoriado e a empresa já foi notificada. As patologias constatadas são superficiais. Nós tivemos algumas fundações de três moradias afetadas. Um barracão foi parcialmente destruído, o restante contra-se interditado. Não vislumbramos necessidade de interdição das moradias, porque não constatamos patologias graves nelas. Eu ainda estou revoltada, eu estou com medo, eu estou abalada. Mas eu estou grata também, sabe? De não ter acontecido nada, só espero que eles se responsabilizem. Só isso. O fechamento do comentário da nossa entrevistada foi perfeito. Ela está assustada, como nós estamos, coloca a imagem para mim. Nós ficaríamos, caso fosse próximo a nós, vizinho a nós. Mas, eu não sou engenheiro, mas posso dizer que me chama a atenção a fragilidade do esqueleto que caiu. Põe de novo a queda para mim. A fragilidade... Olha só, quando cai, você vê que o vão das paredes é muito grande. Eu, particularmente, se o Zé Vann, que é o nosso pedreiro e meia colher lá de mulher, tivesse construído, ele tinha colocado umas seis colunas ali. Se o Zé Vann tivesse feito isso, hein? Agora, que dirá o engenheiro responsável de tudo. Então, lá que se fazer uma perícia, como de fato foi falado aí, mas ela assina muito bem. Eu estou assustada com o que aconteceu, mas estou grata pelo dano não ser além do dano material. Parabéns pelo bom senso, sobretudo. Até o fechamento da reportagem, a construtora Bicali Passos Edificações, que é responsável pela obra, ainda não respondeu ao nosso contato. E eu volto a dizer, não há que se colocar aqui em xeque a capacidade técnica de quem possui curso superior. O que nós precisamos fazer é verificar se não é mais um caso de desídia, de falta de acompanhamento real, de infraestrutura inadequada. E isso a polícia civil, através da sua equipe de perícia,